Exatamente, galera. Quatro meses de notícia do cão. 16 edições. Nem eu achei que eu ia conseguir fazer isso. E eu tô muito feliz por conseguir fazer isso e por ter vocês comigo durante todo esse tempo. Se não estivesse sendo um algo legal, alguma coisa bem legal e interessante, que estivesse produzindo um conteúdo legal, talvez vocês não estariam aqui comigo. Talvez vocês não estariam aqui comigo. E eu fico muito honrado e muito feliz por isso. E só lembrando que todas as quintas-feiras, às 15 horas, nós temos um Notícia do Cão, onde vocês me mandam uma notícia ou qualquer coisa do tipo, né? Aluno ou não aluno ou seguidor me manda notícia e eu abro essa notícia e a gente discute sobre ela. E aí, galera, a parada é a seguinte, né? Ontem, eu vou colocar... Vamos à nossa notícia de hoje, tá? Acabei de colocar essa notícia nos comentários. Ah, lembrando, se você me ouve bem, se você me vê bem, digita aí, fala comigo, dá uma curtida, qualquer coisa do tipo assim, pra eu saber que tá tudo certo. As meninas aqui, que são minhas alunas, né? Do Manual do Cão Ideal, elas estão aqui em todas, elas são fodas. A Cláudia e a Flávia já digitaram aqui a hashtag nossa pra quem é aluna, hashtag Impacto MCI. A Cláudia já falou que tá tudo perfeito, então seguimos o baile. Tá? E aí, galera, essa notícia de hoje foi uma notícia escolhida por mim. É, hoje é o primeiro dia que eu venho aqui fazer uma notícia que eu não estou com medo do assunto, né? Geralmente eu tenho muito medo do assunto, porque vocês sempre me colocam em assuntos extremamente polêmicos, em bombas, em, sei lá, em, puta, coisas que me dão medo, né? E hoje é o primeiro dia que eu resolvi, ah, vou dar um pitacão aqui, vou eu escolher um assunto. E o porquê que eu resolvi escolher o assunto de hoje? Pelo seguinte, ontem, na verdade, ontem não. Vou contar toda a história pra vocês, pra que vocês entendam, e aí depois a gente entra na notícia. Semana passada, eu fui, foi meu aniversário de casamento, e aí eu fui com a Anny, a gente sempre viaja no nosso aniversário de casamento, né? Três anos de casado, né? Foda, né? E foda não, bom pra caralho. E aí a gente foi viajar. E aí eu recebi uma mensagem de uma seguidora no meu Instagram que trabalhava, que trabalha, né, em uma empresa. E aí ela falou, ah, Rafa, oi, aqui é a Tayane, tudo bem, tal, não sei o quê. Eu sou sua seguidora já tem um tempo e eu trabalho numa empresa e a gente tem na nossa empresa um pet day. Aí eu, hum, fala mais. Aí ela, então, pá, a empresa tem 200 funcionários, tal, não sei o quê. Me contou toda a história da empresa e me contou sobre o pet day. Aí eu fiquei um tanto quanto interessado com aquilo, que eu falei, puta, que legal. E aí ela falou, pô, a gente queria fazer uma palestra com você pra você dar algumas dicas de como essa convivência com os, do pet day. O que é o pet day? É um dia onde todos os colaboradores da empresa podem levar os seus cães. E aí, ela veio falar comigo, aí eu já super topei na hora. Falei, beleza, bora marcar, tal, não sei o quê, não sei o quê lá, vamos marcar. Aí a gente marcou, eu tava na Bahia, falando com ela lá e marquei pra fazer a palestra que aconteceu ontem. Tá? E aí, é, pô, o que mais me cativou do negócio foi o seguinte, é, pô, é uma empresa que é grande, né, pô, 200 funcionários, filial, em Curitiba, acho, em Santa Catarina, alguma coisa assim, com mais 30 pessoas, e, bom, foi animal. E aí, a galera toda é, engajada no negócio de melhorar, de precisar de informação pra uma coisa que eles não entendem. E isso é muito, se conectou muito com o que eu faço diariamente, que é levar informações sobre comportamento canino pra pessoas comuns, que é o que eu faço todos os dias aqui, pra vocês, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, no Twitter, no podcast, com passeio guiado, cada dia tem uma coisa aqui pra levar informação pra vocês. E isso conectou muito comigo, e aí eu super topei e fui lá fazer a palestra ontem. E aí, ontem, eu vou, ontem, isso foi ontem, aí ontem eu voltei e falei assim, cara, eu quero pesquisar mais sobre esse assunto do porquê as pessoas, porquê essas empresas estão liberando isso, liberando esses patch days, essas coisas, que é uma tendência muito grande do mercado, então é uma empresa patch friendly, assim como existem já restaurantes patch friendly, assim como existem diversas coisas patch friendly. E aí, a pegada foi a seguinte, falei, bom, então vamos lá, eu quero ver o que vai acontecer, fui atrás de uma notícia, encontrei uma notícia, não a li, pra não quebrar o meu pacto que eu faço com vocês, eu li a headline dela, né, a capa dela, peraí, que é, levar o patch ao trabalho aumenta a produtividade e reduz o stress. Só ao ler isso, eu já falei assim, ah, entendi, porquê que as empresas estão fazendo patch day. Ah, entendi, aumenta a produtividade, diminui o stress. Olha, aí a gente vai entrar numa outra parada, olha a importância dos nossos cães, pra, o nosso trabalho. Aí, lendo só essa, só essa headline, né, só o título da parada, eu fiquei pensando em mim, que eu trabalho com isso, e que eu tenho meu cachorro todo dia do meu lado, pra fazer isso. Aí eu falei, mano, a minha produtividade aqui é, tipo, gigante. Eu faço programação de envio, eu envio e-mail, eu envio mensagem no Facebook, eu respondo o e-mail, eu respondo o aluno, eu respondo o suporte, eu faço página da, da, do manual do Cão Ideal, faço blog, minha produtividade aqui é gigantesca, e o meu stress é muito baixo. aí eu falei, caraca, velho, olha como uma coisa conecta com a outra, né, então, a capacidade dos nossos cães é enorme em relação a isso. E aí eu fiquei pensando, porra, imagina todo mundo trabalhando com cachorro, como que a galera não ia trabalhar bem mais, não ia ser bem mais feliz, e não ia render muito mais. E aí eu comecei a pensar, isso só na, na, isso só na, na, na headline, né, é só na, na, cara, eu falo headline, mas é no título, né, só na chamada, só no título. Aí eu fiquei pensando, cara, por isso que a galera que trabalha nos hospitais, que faz, é, que leva o cachorro, tipo a Flávia, que faz com o Jó, com a terapia assistida, porra, faz de graça, por quê? É extremamente recompensador, é extremamente gostoso, é extremamente desestressante, é, é extremamente tudo, extremamente tudo, é muito, muito, muito fantástico, né? E aí, vamos lá, vamos começar a ler a notícia aqui, né? Aí entrou, ah, Maria, e o Glaucio, oi, tudo bom? A Jaque também entrou aqui, a Jaque já mandou um, você tem muita sorte, Rafa, gostaria de poder ficar mais tempo com o meu dog no dia a dia. Boa, vamos, tem que mudar para uma empresa pet friendly, ou Jaque, ou então fazer sua empresa virar pet friendly. É, vamos lá, então, vou começar a ler aqui a notícia, tá bom, galera? Deu para entender aí, tá? É uma notícia que saiu no, o bom da notícia é o site, tá? Ela foi publicada, deixa eu ver, ah, tá aqui em cima, ela foi publicada terça-feira, 17 de setembro, então é uma notícia bem recente. E a headline dela é, o título dela é, levar o pet ao trabalho, aumenta a produtividade, e reduz o estresse. fantástico, vamos lá. O número de animais de estimação nos lares brasileiros, de acordo com o IBGE, já ultrapassou 130 milhões, e a tendência é que cresça cada vez mais, eu agradeço muito por isso. Quanto mais pessoas tiverem cães, mais pessoas precisam de informação, mais as pessoas vão me conhecer, mais as pessoas vão precisar de mim, fantástico. Outra coisa que só aumenta, é o laço entre o pet e o dono, que o trata como um verdadeiro filho, e não quer deixá-lo em casa sozinho. Pensando nisso, algumas empresas estão se tornando pet friendly. E aí, o se tornar pet friendly, é um início, que nem o pet day. Pet day é o início, de um pet 365 dias, né? E aí, vamos lá. Patrícia Moraes, veterinária e CEO da Olá Pet, empresa especializada em promover gestão de projetos pet friendly, e olha que louco, puta ideia aqui, hein? Talvez eu... Gente, me ajuda a chegar nessa Patrícia aí, ó. Patrícia Moraes, veterinária da empresa, veterinária e CEO da Olá Pet, empresa especializada em promover gestão e projetos pet friendly. Aí ela explica que a vivência com o animal, no ambiente de trabalho, traz muitos benefícios, como a melhora do relacionamento interpessoal, e a diminuição da taxa de cortisol, hormônio de estresse sanguíneo. Ela ainda acrescenta, já ouvi relatos de funcionários com cargos importantes que não saem da empresa por ela não ser pet friendly, por ela ser pet friendly. Eles se sentem valorizados e vestem a camisa. Olha lá, galera, que tem empresa. Aí, ó, tem uma matéria aqui, na sequência, que é o seguinte, levar o cão ao trabalho é o sonho de muitos brasileiros, aponta a pesquisa. Depois, se sobrar tempo, a gente cai nela aqui. Vamos lá. Maria, cofundadora da CoShop, vive isso no dia a dia. Depois da empresa, se tornar cat friendly, percebemos que os colaboradores trabalham mais felizes e também não ficam muito preocupados com a hora para ir embora. Os gatos gostam de ter a liberdade de explorar cada cantinho do escritório, mas também de vez em quando procuram o colo para dormir ou sobem na mesa para receber carinho e isso é relaxante para todos. Aí entrou na parte da Anne que eu não vou me envolver. Dessa forma, levar o pet para o trabalho é bom para os dois lados, para o funcionário que vai estar ao lado do seu pet o dia todo e para a empresa que terá um colaborador mais feliz e dedicado. Mas para chegar nesse ponto, é preciso passar por um processo de adaptação. É aí que eu entro, galera. Colocar um potinho de água e ração não quer dizer que você é pet friendly. Até porque se você coloca ração lá para o cachorro, isso é errado. Comida à vontade não pode ter, principalmente no lugar pet friendly, né? Então, isso já não pode ter. O primeiro passo, outra coisa. O ideal do pet friendly assim, né? Que é o pet friendly organizado, é que tenha o mesmo processo de creche. Então, os cães têm que fazer o seu check-up lá trimestral, né? Para não passar, não transmitir nenhuma doença para os outros cães, né? Então, até por isso que, às vezes, em alguns lugares pet friendly, é meio complicado a gente levar o nosso cachorro porque, pô, vai todo tipo de cachorro lá e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Bom, vamos lá. O primeiro passo é pensar na segurança do animal. Por exemplo, já visitei uma empresa que queria ter gatos, mas tinha janelas e não queria colocar telas, o que é inviável. Além disso, é preciso avaliar o perfil da empresa, do gestor, dos colaboradores, o quanto estão dispostos a investir para só, então, desenvolver um projeto que é diferente em cada situação. Então, cada empresa tem a sua particularidade, tá? No caso da GoShop, a decisão por gatos foi tomada com a facilidade e nenhum tipo de reforma na estrutura física. Temos três gatinhas e, por coincidência, os nossos colabores também têm gatos e gostam muito. Então, começamos a trazê-los para o escritório, adaptamos o ambiente com banheiros, comedores, bebedores, brinquedos, caminha para o conforto dos pets com tamaria. Beleza. Depois tem uma outra matéria aqui, leia também. Homem é atacado por Golden Retriever que não consegue trabalhar e não consegue... Bom, depois a gente entra nessa parada aqui. Para que tudo isso aconteça de forma tranquila e segura, o dono precisa ter alguns cuidados. Saber reconhecer se o pet possui um comportamento adequado para ser levado para o ambiente de trabalho é o primeiro deles. Manter a saúde e as vacinas do animal em dia e seguir as regras na empresa são outras. Foi mais ou menos o que eu falei sobre o check-up. O dono assina um termo. Com isso, ele vai ser responsável por passear, brincar, manter a segurança, garantir que o pet não importune, limpar as necessidades dele e, caso contrário, pode ser que algum animal seja convidado a não participar mais do projeto. E tem que ser assim mesmo. Do mesmo jeito que a gente pega uma creche, em vários momentos, o pessoal dono da creche e fala, infelizmente, o seu cachorro não está apto a participar da creche, a ficar na creche, a ficar no daycare. Por quê? Por que aquele cachorro não passou por um processo de socialização? Por que aquele cachorro não passou por um processo de estimulação? Por que aquele cachorro não teve uma educação dentro de casa? Por que aquele cachorro simplesmente foi sempre tudo terceirizado? Terceirizado, terceirizado, terceirizado e ele não funciona do jeito que ele deveria funcionar? Né? Vamos lá. A Patrícia acredita que a quantidade de empresas pet-friendly no Brasil só não é maior porque inovar e acompanhar a tendência da economia, já que o Brasil é o segundo mercado pet do mundo, finaliza a veterinária. Vai dar tempo da gente chegar na outra parada também. Então, olha que louco, vou abrir a outra pesquisa, a outra matéria aqui também. Vamos resumir essa daqui, eu achei que era a maior, mas está tudo certo. Tá? Eu vou colocar a outra aqui. Vamos pensar aqui, essa daqui vai ser que a gente vai ler agora. Vamos pensar aqui, olha que legal. Se essa empresa foca no funcionário e não na empresa, o funcionário rende muito mais, o funcionário trabalha muito mais, o funcionário trabalha muito mais feliz, menos estressado, logo, aumenta a produtividade, que aumenta a empresa, que aumenta o faturamento, que aumenta. E aí, todo mundo tende a ganhar. O cachorro tende a ganhar, o dono do cachorro tende a ganhar, a empresa tende a ganhar, a comunicação entre a empresa e a empresa tende a aumentar. Então, tudo faz total sentido. Agora, se a empresa não tem um processo de ensino e de educação, aí esse local vai ser um caos. Então, foi mais ou menos por isso que ontem o pessoal do Acesso Digital me chamou, para que o Pet Day seja cada vez melhor, seja cada vez mais gostoso, seja cada vez mais interessante, seja cada vez melhor para os animais e para os colaboradores. E aí, uma coisa que eu, que eu já logo de cara que eu cheguei lá, foi o que eu vi, foi isso. Então, tipo assim, não é um lugar que tem carpete, é um lugar que foi, que tipo, rola uma empatia, uma empatia não, rola um, rola um, um apreço, um aconchego aí, um achego aí, com a galera do, do, que tem pet, porque tipo assim, pô, tem tudo que dá para, o piso lá é um piso que é legal, não é, ah, vai destruir, ah, não sei o que, não sei o que lá, mas ainda o grande problema deles, ah, é o xixi no lugar errado, que acredito ser um dos maiores problemas aí das pessoas. Então, ensinar os cães a fazer xixi nos seus lugares certos, foi isso que eu fui um pouco fazer lá, e ensinar o cão a ficar tranquilo, né? Óbvio, se o cachorro não passa por um processo de ficar tranquilo em diversos ambientes, se é um cachorro que somente vive dentro de casa, que não passeia nunca, que só vai no shopping, e que, pô, não sabe interagir com outros cães, ele vai dar trabalho dentro da empresa. E, e aí vai estressar, e aí não vai ser legal. Mas eu achei a ideia bem foda, bem fantástica, e bem legal, né? Se todas as empresas fossem assim, ia ser muito bacana. E claro que a gente tem que entender que existem pessoas que não gostam de cães, existem pessoas que não gostam de gatos, existem pessoas que não gostam. E tá tudo bem, cara, lá não é menos que a gente, a gente tem que aceitar, a gente vive num país que tem democracia, e não é todo mundo que precisa ter cão, não é todo mundo que precisa ter gato, não é todo mundo que precisa ter um animal em casa. né? E a gente tem que respeitar isso. Tá? Vamos lá, vou seguir aqui na outra, na outra matéria que eu coloquei aqui, tá? Que é uma matéria do canal do PET, tá? Na parte de especiais, e ela foi publicada dia 4 do 5 de 2019. Levar o cão para o trabalho é o sonho de muitos brasileiros, aponta pesquisa. É uma matéria que tava integrando a matéria que a gente acabou de ler. Uma pesquisa realizada pelo aplicativo Dog Hero revelou que até quem não tem animal, ô caramba, até quem não tem animal de estimação é a favor da presença dos pets. A maioria das pessoas adora ter um animal por perto. Não foi à toa, foi comprovado, que poder levar o pet para o trabalho é o sonho de muitos brasileiros. Quem aí tem o sonho de levar o seu cachorro para trabalhar junto com você? Fala aí nos comentários. Segundo a pesquisa feita pela Dog Hero, 94% das pessoas entrevistadas gostariam da presença do cão no ambiente onde trabalham. Foda, muito louco isso. A pesquisa foi feita com 700 pessoas e até quem não tem animal de estimação gostou da ideia de contar com animais na empresa. E dos que trabalham em escritório, 96,5% querem levar o pet ao trabalho ou contar com os pets dos colegas no ambiente. Mas não é só por diversão. Quem não tem animal de estimação disse que um local pet friendly, ou seja, que é aberto à presença de animais, facilitaria a possibilidade de adoção. Olha, verdade, nunca tinha pensado nisso. Se você trabalha num lugar pet friendly, que aceita animais e você não tem um animal, isso pode sim aumentar a vontade de você ter um animal. Naturalmente, pode aumentar a vontade de você ter um cão adotado. Naturalmente, você pode aumentar a sua vontade de resgatar, de fazer um bem a alguém aí, né? Vamos ver o que a galera falou aqui. Aí a Flávia falou que teria vontade e seria o máximo. A Jaque, eu sempre tive vontade de trazer no meu dog ao trabalho. vou ter que mostrar essa matéria para o meu diretor. Boa, vamos ver se a gente consegue transformar mais um lugar aí pet friendly. E a Cláudia falou que ia amar a parada. Infelizmente, isso ainda não é a realidade em muitas empresas brasileiras. 83,76% dos entrevistados revelou que pets não são permitidos no local de trabalho. E destes, mais de 80% admitiram que se sentem tristes ou preocupados com a situação. algumas empresas já adotaram os pet days, ou seja, dias que os funcionários podem levar os animais ao trabalho. Isso já é um avanço para locais que querem, aos poucos, acostumar os trabalhadores com a presença dos animais. Dentre os benefícios de ter um cão no trabalho estão a diminuição do estresse e o bom relacionamento entre os colegas do trabalho. Eu vi a galera ontem lá um tanto quanto unida mesmo, né? A galera que, principalmente a galera que estava na palestra, por ser uma empresa bem evoluída na parada, a galera que estava na palestra era uma galera que estava afim de melhorar o pet day, de melhorar o seu relacionamento com os seus cães e etc. E a galera super comunicativa uns com os outros e super, pô, vamos aí, vamos treinar, vamos fazer, vamos acontecer para que no próximo sejam melhores e nos outros sejam melhores. Então eu acho que é bem legal essa ideia é bem legal essa ideia da empresa ser pet friendly e eu acho que quanto mais eu espalhar a informação que um cachorro pode ir sim trabalhar com você na sua empresa e, cara, ele pode se comportar bem. Vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Gente, o que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou trabalhando. Vocês viram? Para quem não está e vai ouvir no podcast, eu acabei de mostrar de filmar a escane deitada no chão aqui e o que eu estou fazendo aqui de diferente das outras pessoas que trabalham dentro de uma empresa? A minha empresa é dentro da minha casa e eu estou aqui e a minha cachorra está do meu lado, está deitada aqui do meu lado e eu estou trabalhando. Tem alguma diferença? Não, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Então, se você treinar, se você educar, se você deixar o seu cachorro num jeito bem legal, bem divertido aí, né, tipo assim, o seu cachorro entender que ele tem um momento de brincadeira, que ele tem um momento que ele tem que se controlar, que ele tem que ficar no jeito, tranquilo aqui, né, porra, eu acho que é por isso que eu produzo tanto, é por isso que eu faço tanto conteúdo, é por isso que eu tenho conteúdo todos os dias, todos os dias tem um conteúdo diferente pra vocês, todos os dias sai alguma coisa, porque é o meu ambiente de trabalho, é dentro da minha casa e é com o meu cachorro e isso pode ser passado pra todos os lugares. Basta, mas é óbvio, né, basta que tenha um treino, assim como vocês que são alunos, pra quem não é aluno e um dia se almeja, quer ter, quer fazer isso, cara, tem que treinar, não existe nada que funcione do dia pra noite. Vamos ler aqui o que a galera escreveu. A Maria escreveu sim, podia ser em toda a empresa, podia ser mesmo, ia ser bem legal, se fosse em toda a empresa, eu acho que eu ia ter que palestrar todos os dias em alguma empresa. Eu acho que adotar o Pet Day já seria ótimo, saber que casualmente levaríamos nosso pet para o trabalho. Então, olha que louco, olha que louco, né, Flávio? Então, simples fato de você adotar o Pet Day, você já, a empresa vai lá, vai adotar o Pet Day, pô, vai rolar o Pet Day. Você, que é dono do seu cão, você já se sente numa responsa de tipo assim, cara, eu vou ter que levar, vai ter o Pet Day e eu quero levar meu cachorro lá. Pô, se eu levar meu cachorro e ele causar, os caras vão me convidar, vão me convidar a não levar meu cachorro de novo porque ele causou. Então, isso já leva a pessoa a ter um comprometimento com ela e com o cão dela de treinar o cão dela. Então, eu acho sim que ter o Pet Day já ajuda muito. E aí, eu, se eu fosse gestor de uma empresa grande como o acesso que eu fui ontem, acesso digital que eu fui ontem, que tem esse projeto, eu faria uma parada tipo assim, ó, vamos pegar um ano e vamos fazer um planejamento. Então, vai ter um planejamento de duas vezes no ano, Pet Day duas vezes no ano, seis meses, a cada seis meses. Então, a pessoa vai uma vez, treina, aí ela tem seis meses para treinar a parada de novo. No outro ano, Pet Day, a cada três meses, a pessoa treinando. A cada três meses, vai, treina, vai, treina, vai, treina, evolui, vai, treina, evolui, vai, treina, evolui. Depois, a cada dois meses, vai, treina, evolui, leva no Pet Day, vai, treina, evolui, leva no Pet Day. Então, Pet Days constantes, para quê? Para que você engaje a pessoa a treinar o seu cachorro dela, a deixar, a ter um cachorro mais educado, e quando eu falo educado, não precisa ser um cão ensinado, que educação é completamente diferente de ensino. Manter esse cachorro um tanto quanto mais educado, para que essa pessoa vá sempre na empresa, levando o seu cachorro, e assim você vai evoluindo, até o Pet Day virar, todos os dias é Pet Day. Né? Muito, muito, porque você vai, pô, manter a pessoa engajada, não só em trabalhar melhor, não só em, em treinar o cachorro dela mais, para ela ter esse negócio de, pô, vou poder levar meu cachorro todos os dias na empresa. Pô, eu não sei aqui, o que pode acontecer aqui comigo, se a gente, sei lá, vou crescer, ficar grande, e aí ter que ter um espaço, uma empresa, mas, pô, nada mais sensato e normal do que, se eu tiver um espaço, que eu tenha pessoas trabalhando comigo, né, que seja um espaço onde seja Pet Day, Pet Friendly, todos os dias você pode levar seu cachorro, mas é óbvio que vai ter que seguir aí o passo a passo do manual do cão ideal, para que o cachorro não cause, para que o cachorro não estresse, para que o cachorro não dê trabalho, então, gradativamente em doses homeopáticas, assim como eu ensino vocês. aí a Flávia falou, eu e o Joca, perdendo o emprego, por quê? Ah, eu acho que adotaram o Pet, já seria ótimo, saber que casualmente levaríamos nosso Pet para o trabalho, bem legal também. aí o Daniel Silva escreveu assim, gente, se essa matéria de hoje fez sentido para vocês, se vocês curtiram, dá uma curtida aí, ajuda a gente aqui no canal, Daniel Silva escreveu assim, Rafa, estou seguindo os ensinamentos das suas aulas, e me ajudou muito, o meu cachorro está nota 10, e agora, compreendendo mais o meu cãozinho, obrigado, Daniel Zona Leste. Valeu, Dani, tamo junto, cara, a intenção é essa mesmo, eu tenho um propósito, que é o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas e dos seus cães, e isso só vai acontecer quando as pessoas entenderem que cachorros não são humanos, e quando as pessoas colocarem em prática tudo que eu falo, tudo que eu passo, e todas as informações que eu coloco para a galera. Então, pô, tamo junto, cara, valeu aí pelo seu depoimento, relato, não sei aí o que eu posso chamar, mas bem legal, tá? E você já é aluno do Manual do Cão Ideal? Se não, fica atento aí, que logo, logo vem turma nova, e se você só com o conteúdo gratuito já conseguiu tanta evolução, imagina a hora que você pegar o conteúdo do Manual do Cão Ideal. E galera, eu acho que é isso, né, vamos, eu vou encerrando aqui, fazendo, às vezes matérias maiores, às vezes matérias menores, mas a intenção é essa, né, é, a intenção é essa mesmo, de cada vez evoluir, cada vez mais, né, então é isso, eu queria agradecer vocês pela décima sexta semana seguida do Notícia do Cão, né, Notícia Boa, né, Jaque, valeu, parabéns, tamo junto aí, e me mandem notícias pra que eu possa guardar aqui na minha agenda, pra gente fazer na semana que vem, tá? Essa matéria está nota 10 a mês, vou pedir pra trazer o Joca, se eu conseguir, posto no meu grupo do Facebook, boa, boa Flávia, tamo junto. Isso vai ser um baita treino pra você também, né, levar o Joca, pra quem não sabe, a Flávia transformou o Joca num cão de terapia assistida, ela é minha aluna, nunca me lembro a turma dela, acho que 9, 10, sei lá, 12, né, sei lá, e, e ela transformou o Joca num cão de terapia assistida, então vai ser um baita treino pra você, um baita treino pra ele, e aí vai ser bem legal se conseguir levar ele, tá? E, galera, me mandem mensagem caso vocês consigam transformar a empresa de vocês aí num patch day, ó lá, Flávia, turma 9, isso mesmo. Beleza? Gente, então é isso, eu fico por aqui, só lembrando vocês, me mandem as notícias que vocês querem que eu leia, pra semana que vem, a nossa 17ª edição do Notícia do Cão, tá? Todos os dias, às 9 horas da noite, um conteúdo, Facebook, Instagram, YouTube, onde eu retiro de palestras, retiro de aulas, retiro de notícia do cão, passeio guiado, papo de parto, não sei, cada dia tem uma coisa nova aí pra vocês, amanhã, Dog Challenge, tá? Nós vamos retomar o, ao vivo, no Instagram, eu não, sem hora marcada, tá? fiquem atentos, nós vamos retomar, eu vou retomar o treino com a Scully, de andar pra trás, que eu tinha começado há um tempo aí, e tinha parado, então eu vou retomar agora, tá? De andar junto comigo pra trás, andar de ré, tá? e sábado, rola aquela enquete, qual o melhor conteúdo da semana, domingo, vocês vão falar com o Amu, as perguntas serão pro Amu, segunda, blog do Dog, terça, passeio guiado, exclusivo pra podcast, e quarta, papo de impacto, beleza? Eu fico por aqui, ah, outra coisa, se vocês quiserem receber um conteúdo diferente, por, ah, lembrando que eu tenho Twitter também, viu galera, agora eu tenho Twitter, tá tudo bagunçado, lembrando, se vocês quiserem receber um conteúdo diferenciado, no meu Instagram, tem um link lá, link da bio, tá? Pra vocês receberem um link na bio lá, você vai lá, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, que vocês vão receber um conteúdo por e-mail, tá? Conteúdo diferente que eu posto, no e-mail que eu mando por e-mail pra vocês, tá bom? Então fiquem à vontade também, beleza? A gente se vê então, na próxima edição do Notícia do Cão, amanhã, na Dog Challenge, ao vivo, no Instagram, tamo junto, até a próxima. Fui!